Vou cantar um pedacinho do amor em inglês, autoria minha mesmo, Love It Too. Amém, que é lak, abataço, cas´i lá, com a nove entre White. Amém, que é lindo... Nove tchau Ele é uma prática, me ensina, me ensina Ele é uma tina de sal Oh meu, ele é uma tina de sal Noma sou, me ensina, me ensina Noma aqui, me ensina, me ensina Tchau, tchau. Tchau. Tchau.